Pra mim ficar tem que ser de Goiânia louco ou perturbado, tá? Ai, eu gosto de fazer num motel, mas bem que no carro eu não nego Aê, MCTH assim original, pega a visão, original É o DJ perturbado, se liga, nós é loucão Um pouco meio perturbado, pra que trocar de motel Se nós pode fazer no mato, toma de quadro, toma de lado Toma piroca desperturbado, toma de quadro, toma de lado Toma piroca dentro do carro, toma de quadro, toma de lado Toma piroca desperturbado, toma de quadro, toma de lado Toma piroca dentro do carro, toma de quadro, toma de lado Toma piroca desperturbado, pado, pado Nós é loucão, um pouquinho meio perturbado, pra que trocar de motel Se nós pode fazer no mato, 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 mato Se liga, toma de quadro, toma de lado Toma piroca dentro do carro Toma de lado, toma de lado Toma piroca desculpado Toma de lado, toma de lado Toma piroca dentro do carro Toma de lado, toma de lado Toma piroca desculpado Pega a visão Original É o DJ Percupado Pra mim ficar tem que ser de Goiânia louco ou perturbado, tá? Ai, eu gosto de fazer no motel Mas bem que no carro eu não meco Pra que droga de motel se nós pode fazer no mato Toma de lado, toma piroca desperturbado Toma de lado, toma piroca dentro do carro Toma de lado, toma piroca desperturbado Toma de lado, toma piroca dentro do carro Toma de lado, toma piroca desperturbado Nós é loucão, um pouquinho meio perturbado Pra que droga de motel se nós pode fazer no mato Se liga Toma de lado, toma piroca desperturbado 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 Toma de 4, toma de 4, toma piroca empurrado Aê, MC THC original, pega a visão, original Pode ser perturbado, se liga THC, eu gosto de fazer num hotel, mas vem que no carro não é, né?